Falo de Tera pra vocês agora, você que é apaixonado por perfume com certeza conhece essa marca, Tera Cosméticos. Eu sempre falo e repito, porque é bacana você jogar no YouTube e ver os melhores perfumistas falando muito bem sobre a Tera. Bom, a qualidade das fragrâncias, a parte de química deles, eles trabalham com matéria-prima qualificada, gente. Então assim, a garantia de um excelente produto. A fixação também, tem umas notas que eles dão, a fixação é fantástica. Então sabe aquele produto brasileiro de qualidade? Isso é Tera Cosméticos, sem falar na variedade de fragrâncias. Se você gosta de uma coisa mais cítrica, mais amadeirada, enfim, tem pra todos os gostos. Perfumes femininos e masculinos. E o melhor de tudo, a partir de R$ 69,90, tá? E na loja, você tem desconto, ainda pode tá facilitando em até quatro vezes. É uma grande oportunidade, tá? Dá de presente, se dá de presente, né? E é gostoso. Agora o verão chegando, a gente gosta de mudar pra deixar mais cítrico, uma coisa mais leve. Aqui tem vários perfumes que tem a cara do nosso verão. Que já é, no Brasil, ele é quente, né? Fora isso, tem também a parte de hidratantes, tem a parte de desodorante, que você pode estar montando o seu kit. Tem os aromatizantes, difusores, tudo isso pra deixar a sua casa também mais cheirosa. Então, além de você ficar perfumado, a sua casa, seu home também vai ficar perfumado. Tudo isso você encontra aqui na Tera Cosméticos. Tem a loja da fábrica, que fica aqui em Santa Terezinha. Você tá vendo o endereço aí? Mas se você preferir, você pode estar comprando através da internet, pelo site teracosméticos.com.br Ou você pode estar acessando as nossas redes sociais, Tera Cosméticos, onde você vai ver os lançamentos, as novidades e também podendo comprar por ali, tá bom? Então, tá procurando um perfume de qualidade do nosso país? Pode, garanto pra vocês, Tera Cosméticos é a super dica do Shop Mix.